Heraldo Henrique, Chico, será que a CB500R 2021 chegará ao Brasil? Não, eles desistiram, Heraldo. Acho difícil, a Honda desistiu da CB500R, ela é vendida lá fora, mas a Honda aqui no Brasil, ela entende que essa moto, ela acaba não sendo vendida, como eles esperam, porque a pessoa que quer uma esportiva, ele não vai para a 500R, ele vai logo para uma 650, 650 ou 600, enfim, eu me confundo, porque eu cago para as motos da Honda, juro, eu cago, eu cago muito para as motos deles, acho que a única que eu gosto é a Africa Twin, e parabéns motocacachorro, brocou, motocacachorro comprou uma Africa Twin, pô, show de bola, fiquei tão feliz, cara, pô, o Moacir está vencendo aí, fazendo as, está colhendo as vitórias dele, ele está com a Africa Twin, show de bola, então, a Honda entendeu que quem tem dinheiro para comprar uma CB500R vai para uma 650, carenada, né, 650R, então, eles não, eles tiraram de linha, duvido que traga essa moto de volta, né, 650 do tio, é, é, é 650, o pessoal está dizendo que é a Honda 650R, não é isso? Enfim, é, aí eu cago para as motos da Honda, não ligo não, tipo, é CBR 650, obrigado, Felipe, Felipe Abrantes, obrigado, querido.